Eu gostaria de saber quando hoje a gente sofre um acidente de trabalho, tem mais uma empresa envolvida, quem que se responsabiliza? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que nem todo acidente de trabalho gerará responsabilidade da empresa. Para que isso aconteça, é necessário que o empregado demonstre não só os danos que o acidente causou, mas também demonstre que a empresa agiu com culpa. Há uma exceção a essa regra que ocorre quando o empregado exerce atividade considerada de risco. Nessas situações, o simples fato de ter havido acidente, de ter ocorrido dano, ensejará a responsabilidade da empresa, independentemente de culpa. Explicado isso, passo então a responder. E se houver mais de uma empresa envolvida no acidente? Se o acidente gerou dano ao empregado e ele é decorrente de culpa de mais de uma empresa, ambas responderão solidariamente. É o que consta no artigo 942 do Código Civil. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando um trabalhador terceirizado exerce suas atividades nas dependências da empresa contratante, sofre um acidente nesse local e fique comprovado que houve negligência de ambas as empresas, a empregadora e a contratante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho